Olá, eu sou a professora Priscila e vou conduzir vocês na disciplina de Literatura Brasileira 3. Nessa disciplina, nós vamos estudar alguns aspectos da literatura produzida no Brasil, a partir do modernismo até a contemporaneidade. Primeiramente, nós vamos estudar as vanguardas europeias e como elas influenciaram o modernismo brasileiro. Depois, nós vamos estudar alguns aspectos do modernismo brasileiro e no seu marco principal, que foi a Semana da Arte Moderna. Então, esse será um primeiro tópico, uma primeira unidade de autoestudo. Depois, nós vamos dividir o nosso estudo em gêneros, em gêneros literários. Então, primeiro, nós vamos trabalhar a poesia brasileira modernista, destacando alguns autores e obras que são importantes. Depois, nós vamos para a prosa modernista brasileira, destacando também algumas obras e alguns autores importantes. Por fim, a gente vai trabalhar com o teatro modernismo brasileiro, destacando obras e autores importantes para a gente entender como o teatro brasileiro fez essa ruptura, assim como toda literatura modernista. Depois, nós vamos ter outros dois tópicos, que são tópicos para nós entendermos as tendências contemporâneas da literatura brasileira, ou seja, aquilo que tem sido produzido dos anos 70 para cá. E aí, a gente vai dividir essas tendências em duas unidades. Na primeira unidade, nós vamos trabalhar com as tendências contemporâneas da literatura brasileira aparecem em termos de autores de poesia, de narração, de narrativa e de teatro. E, por fim, a gente vai ver algum aspecto sobre como a gente pode levar para a sala de aula esse trabalho com as tendências contemporâneas, que, inclusive, é uma orientação da nossa BNCC, para levar para a sala de aula, então, dois gêneros específicos, que são a crônica e a canção. E como a crônica e a canção têm relações com todo o desenvolvimento do sistema literário brasileiro. Eu espero que vocês tenham um bom aproveitamento da disciplina e que realizem suas leituras e aprendam muito mais sobre o nosso Brasil e sobre a nossa literatura. Música